Antônio, CNBB, Assembleia Geral, qual é a pauta principal desse encontro? A pauta principal é a avaliação do plano de pastoral, das diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil e a eleição da nova presidência da CNBB. A CNBB vai divulgar alguma carta sobre a corrupção no país? Vamos ver, todo ano se faz alguma coisa, vamos ver também, diante da análise de conjuntura atual, o que é que também se pode dizer. A questão da maioridade penal, Mestre Salvales? Sem dúvida, não se resolve simplesmente com uma questão de idade, é necessário mudar o sistema, mudar o modo de se encarar toda a questão penitenciária no Brasil. Não se resolve simplesmente confinando as pessoas, não é esse o problema.